Bom, é isso aí galera, vamos mostrar hoje aqui como trocar o retentor da bengala da XTZ250X, mais conhecida aí como LanderX, o pessoal fala que é LanderX. Bom, tiramos a bengala da moto, a moto está ali, tiramos a bengala, então a primeira coisa a fazer é tirar essa tampinha, tampinha plástica, sai muito fácil, e aqui tem uma trava, um anel aqui, eu já deixei solto porque ele dá um pouquinho de trabalho, você tem que apertar, você segura aqui o tubo interno e aperta com uma chave de fenda, pode ser uma chave felix, assim, você aperta e alguém vem e te ajuda a levantar essa trava, a travinha é isso aqui, está vendo? Aí depois tem que tomar cuidado porque esse conjunto aqui, ele pula, porque tem uma mola aqui, né? Ele está meio preso aqui, olha, aí saiu, ele tem um anel de retenção aqui também, e aqui tem a mola, a gente vai trocar o óleo também, essa mola não pode ser invertida, ela tem posição certa, embaixo geralmente é mais estreita do que em cima, e agora nós vamos tirar o óleo aqui, olha, o óleo só vai fazer isso aqui, olha, e depois nós vamos apoiar ela aqui no chão, e vamos soltar esse parafuso allen que tem aqui embaixo, olha, o camão cheio de óleo vai ser difícil segurar, vamos fazer que segurar, isso, vamos fazer o óleo, essa câmera não pausa, né?